E eu vou te falar, porque depois da área criminal eu fui pra área de família, né? Que é o que eu atuo hoje. Meu, você só conhece a pessoa assim mesmo quando você divorcia, cara. Não tem jeito, não tem jeito. É que ela fala assim, tô fudido, e agora? Vou pegar o que pra mim? Ah, vem pra mim. E aí fica, ainda bem que você, na sua separação, você ficou de boa. Tranquilo. A melhor coisa que tem, e não tinha filho, né? Não, não tinha. Não tinha, né? O seu filho é do segundo casamento. É de agora, é isso. Então, meu, a melhor coisa. Aí separa mesmo, já era, e cada um vai viver sua vida. E você, Cavalcante, conheceu a mãe dela, quantos anos você já tinha? Eu tinha... Paixonou, paixonou. Paixonou, é maravilhosa. A mãe dela é uma pessoa espetacular, ser humano, uma esposa. Como é que foi que vocês se trombaram? Foi na delegacia ou não? Então, nesse dia, foi através de uma ocorrência. Olha, mano. Uma ocorrência aqui na Leste, é verdade. Foi. Eu cheguei e foi o seguinte, a gente formou o pelotão e tal, aquela coisa toda, e aí vamos pra onde? A gente vai pra área do 19 e pro 38 ali, fechou. Aí, chegou o Rota 90 lá, que era o sargento mais antigo, né? Porque o Manuel era sargento, com um bolo assim de diz que denúncia. Era um papel que o pessoal ligava um 8-1, ó, tem um procurado, tem um traficante, tem um esmagagato aqui, beleza. Aí ele começou a distribuir, ó, pega um, pega um. Aí o KT-1, olha assim, procurado. Não, procurado não, desculpa. Arma, procurado foi outro. Indivíduo tem sua posse, sua residência, uma arma de fogo, tal, 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 e ameaça as pessoas. Porra, arma de fogo? Eu pensei assim, pô, o cara vai guardar uma revolta dentro de casa, mano? Ah, mas vou lá ver qual é que é, né? Aí o Sub, que é o Manuel, né? Porque ele falou assim, ó, só toma cuidado, porque a gente tá fora daqueles horários e essa porra não vale com o mandado, né? Falei, não, fechou. Tamo junto. Ficou, sei na casa do cara ali, olhei, falei, caralho, né, mano? Falei, meu, vamos chegar politicamente correto, né? Cheguei na porta lá, quando cheguei na casa, chegou uma senhora. Tudo bem, policial? Tudo bem, senhora? A senhora tá bem? Tudo bem. Vocês querem alguma coisa aqui? A senhora conhece o fulano e tal? O papel aqui no bolso, né? O disco de denúncia. Conhece, é meu sobrinho. Aí eu olhei pro polícia, eu olhei pros caras, falei, puta. Ele tá aí, tá, vocês querem falar com ele? Será que eu podia chamar ele pra nós aqui? Pode. Rapidinho, papinho, rapidinho. Aí eu falei pros caras, vai na rua de trás. Foi os dois maquinhos na rua de trás, correu o motorista. Aí ele veio, tudo bem? Tudo bom, policial? Beleza, eu já paulhei pra cara dele e falei, porra, não é mulango. Não é maloqueiro, cara. Não é. Senão ele já tinha chegado, e aí, qual é que é, não? Tudo bem, ideia vai, devem. Aí gastamos aquela saliva bonita. Bonita, entramos na mente do menino. Ele falou, não, senhor, vamos lá até em casa. Na hora que ele falou, senhor, vamos até em casa. Eu olhei pro polícia, senhor, eu falei, mano, alguma coisa tem. Porque se ele fala, não, vamos, não tem. Não, senhor, vamos. Entramos. Quando entrou, eu falei, posso dar uma olhada na sua casa, filho? Pode, senhor. Serqueira. Soldado Serqueira. Até hoje ele tá na rota, na rota noturna. Excelente policial. Serqueira, abraço pra você, meu irmão. Tamo junto. Serqueira. Serqueira e o Gandolfo estava conosco. O Serqueira, terceiro homem. O Gandolfo, quarto homem. Chegamos lá e tal, quando o Serqueira subiu, ele olhou e falou, chefe, aquele código, chefe, tá na mão. Eu olhei, um revólver. Aí ele pegou também aquela arminha de tipo de videogame. Falei, não, mano, essa porra de videogame. A arma real ele pegou. Falei, irmão, e essa arma aí? Bom, senhor, então, é pra defesa própria e tal, aquela coisa toda, papapá, peripepe. Falei, então, irmão, vamos até o DP? Vamos. Beleza. Aí eu cheguei pra ele e falou, senhor, vai me algemar e tal. Falei, irmão, o negócio é o seguinte. O Chiqueirinho ali, você não tem contato com a gente. Se você meter o pé e correr, elas por elas. Não, senhor, que é isso? Falei, sim, fechou. Eu não vou te algemar, porque a gente compra ali. A PM é legalista. Ele foi ali, sentou na mãozinha, Gandolfo e Dé com ele, papapá, levamos. Chegou no DP, o moleque já tava tremendo e chorando. Chegou lá, eu falei, segura o meninão aí, vai qualificando. Eu e o Cerqueira entramos. Cheguei no DP, tinha um delegado com um bigodão desse tamanho, senhor. Tudo bom, doutor? Eu falei, caramba, meu. Puta que pariu, mano. Só faltou me dar uma sapatada, né, mano? Padrão. Nessa daí, entrando a minha esposa, a mãe dela. Aí o delegado olhou pra nós, fez assim, espera um pouquinho, tava trocando. Aí apontou pra nós e a coitada entrando, cheia das coisas assim. Fez assim, espera um pouquinho já tendo vocês. Falei, fechou. Era umas 10 pras 8. Aí quando você viu a sua futura, você falou, não, doutor, eu tô sem pressa. Tô sem pressa, doutor. Tem três dias pra eu ficar aqui. Aí começou, aí caiu o sistema, porque o sistema da... Você sabe... Ela que derrubou o sistema. Não, não, o sistema ele cai, ele cai na... É a Prodesp, cai em todos os DP. Sempre cai, né? Não, não cai. Antigamente eu falei, Prodesp era uma bosta. A bosta. Manutenção era um lixo, você chamava o cara, o cara vem depois de 10 dias. Aí daqui foi, 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 nós nos conhecemos, tomamos um café, nos casamos e... Ela falou, não. Caralho, tomamos um café e nos casamos. Eu preciso, ela falou, não, eu preciso. O cara é bravo, caralho. Deixa eu contar. Vou tomar um café e casar, semana que vem. Bora, não. Não tô fazendo nada. Mas eles se casaram rápido, foi rápido também. Foi, foi rápido. Foi rápido também. Mas você falou pra ela assim... Já tinha vindo de dois relacionamentos. Um de sete anos e um de cinco anos. Mas você chegou pra ela e falou assim, e aí filha, você vai fazer o que hoje? Você não vai fazer nada, filho. Eu também vou embora. Vamos tomar um café? Vamos dar um rolê de bar, cara? Olha como esse mundo...